Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! A última quarta-feira de 2022! Chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequitinho, Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim! Na pegada do VG, com a assinatura da Pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem, gente, vem, vem, vem! Vem! Balanço Geral, com o Niconetes Felício. Vem comigo, não me abandone! Quarta-feira, como disse ali, a última quarta-feira do ano, Lamonier. Você perdeu a chance de trazer um bombom pra mim, alguma coisa, né? Pra celebrar, vai trazer na quinta? Amanhã, última quinta do ano, não, falando assim agora, até virar! É, 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 ué! Vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e dois! Tchau, dois mil e vinte e dois! Contagem regressiva! E o VG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, no Pico da Ibituruna, mostrando aí essa chamada Ponte do São Raimundo, que está na rodovia Santos Dumont, BR-116, chamada também de Rio-Bahia. É, o fluxo, como diz meu diretor, o fluxo está até tranquilo, né? É, mas de vez em quando dá uma... É, por volta de que horas, Lamonier, umas três horas, três e meia? É, pra quem está indo para o centro, está movimentado, né? Sentindo que está o flotando lá, ó. O Dez está lembrando bem, quem está vindo? É, olha lá, olha lá, olha lá, como é que vem estrangulando, olha lá. Olha lá, o busão, carreta, sei lá, está vindo lá, olha lá. É, ali por volta de três e meia, quatro horas, Lamonier, quatro e meia, cinco, seis horas, esquece. Seis, que eu falo dezoito, e seis da manhã também. Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da nossa emissora da TV Leste, aqui no Sistema Leste de Comunicação, mostrando que o sol está rachando lá fora, hein? Nosso Deus, a Vila Bretas aí, está tudo cheio de nuvem, 32 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 49% e 95%. Vem comigo que tem informação no ar, aí o balaio está cheio, olha.